O que vai ser discutido aqui tem como único objetivo ter-se hipóteses. Não há pretensões de postulados absolutos. Nós, como seres pensantes, temos o poder de refletir sobre os diversos mistérios da vida. A ideia não é chegar à verdade última dos fatos, mas analisar possibilidades. Os sábios sempre nos alertaram sobre a inutilidade de querer penetrar em assuntos além do nosso alcance sensorial. Todavia, isso não nos tira o direito de investigar fatos e construir teorias. É neste espírito de imparcialidade que trataremos deste assunto. Esse artigo deve ser encarado como uma conversa curiosa, agradável, sem grandes pretensões, mas que pode também revelar grandes verdades. Nossa abordagem começa tratando de alguns mistérios relacionados à vida de Krishnamurti. Quem foi Krishnamurti? A verdade é que ninguém conseguiu saber quem ele era, nem ele mesmo. Muitas pessoas tentaram elucidar seu enigma sem sucesso. Ele nunca esclareceu nada sobre si mesmo, nem mesmo para os mais íntimos. Ron Landau, em seu livro, God is my adventure, teve várias conversas informais com Krishnamurti e questionou-lhe acerca de sua identidade e missão. Novamente, Kahnão esclareceu. Muitas pessoas já haviam perguntado se ele era o instrutor do mundo, uma espécie de messias da nova era. Ele nunca afirmou, nem negou. De onde provinha sua sabedoria profunda? E como explicar a bem-aventurança quase palpável que frequentemente preencheu o espaço físico ao seu redor? Ninguém sabia. Ele sempre se recusou a penetrar mais fundo nestes assuntos. Para ele, eram questões irrelevantes, secundárias. Costumava dizer O importante não é o vaso, mas a água que mata a sede. Penso que ele não estava mentindo quando dizia não saber quem era. Quando, já com idade avançada, fraco e doente, Mary Zimbalist, deux marxolومs, três marxol ensuring que os espéciesança de des 만들어 serem. Acabou! Bem, além de nós lá, Duas e liberdadeu da tareira, eu fui usado para descobrir que sim. Pois é? Ainda de highlighting, existe uma imagealidade assuntos. Se 3 te disseram o bl sends a buying a Elaineone Black advantage. Destalling na época. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Como ele, o garoto, o Krishnamurti, não se tornou um ser abominável, cínico e amargo? Com toda aquela adulação, este vazio nunca desapareceu. Desde a infância até hoje, 80 anos ou mais, a mente deste homem está constantemente vazia. Ou seja, Krishnamurti nascera com a mente desprovida do sentido do ego. E isso já se manifestava muito antes dos anos de treinamento da sociedade teosófica. Daí vem a conclusão óbvia. Se ele nasceu iluminado, então veio em uma missão específica. Os budistas chamam tais seres de Arhats ou Bodhisattavas. Seres libertos. Reencarnados na Terra para ajudar a humanidade em sua elevação espiritual. É de conhecimento geral que Krishnamurti possuía poderes extracensoriais. Uma de suas biógrafas, Apupu Jayakar, descreve o período em que seus chakras se desenvolveram plenamente. E como ele fora assistido por seres celestiais, os chamados Spotless, os puros, os imaculados. Outro grande mistério é que Krishnamurti, quando criança, costumava encontrar-se com os mestres em viagens astrais. Ele nunca negou nem confirmou a existência destes seres celestiais. Mas, já adulto, relatou como foi a última vez em que viu o mestre. Krishnamurti, Krishnamurti. Krishnamurti estava meditando, quando percebeu a presença física do mestre, sentado em posição de Lotz, na porta do seu quarto. Krishnamurti decidiu ir até ele, mas quando chegou muito próximo, quase tocando, ele desapareceu. E nunca mais Krishnamurti ouviu novamente. Todavia, ao longo de sua vida, continuou sentindo a presença abençoada de algo ou alguém. Em seu diário, Krishnamurti escreve como esta presença sempre o acompanhava e como este fenômeno era sentido por outras pessoas. É importante frisar que Krishnamurti nunca negou a existência dos verdadeiros mestres, mas apenas daqueles mestres da teosofia, humanos demais, que se prestavam a certos papéis, como, por exemplo, fazer pose para fotografias. Sua vida foi acompanhada e vigiada por seres cuja natureza e compreensão está muito além da capacidade humana. Krishnamurti dizia que havia um outro, uma espécie de presença que o protegia, rodejava e decidia muitas coisas em sua vida. Mas quem era este ser misterioso? Babaji, o Christyog dos Himalaias, pode ter sido um dos mestres, ou o próprio mestre que visitava e protegia Krishnamurti em sua infância, durante suas viagens astrais, e que, inclusive, inspirou o livro Aos Péis do Mestre. No site Babaji Cria, encontra-se o seguinte relato sobre Babaji. No século XIX, Madame Blavatsky, a fundadora da sociedade teosófica, o identificou como Maitreya, o Buda vivo, ou o instrutor do mundo para a Era Vindoura, como descrito no livro de Charles Ledbetter, Os Mestres e o Camino. Masters in the Path O Maitreya seria, portanto, uma consciência superior, que supostamente teria manifestado seus ensinamentos através de Krishnamurti. Não sou teosofista e não estou defendendo a existência de mestres espirituais da Nova Era. Mas, na biografia de Krishnamurti, o que não faltam são relatos e menções aos mestres e a alguém em específico que o acompanhava ao longo de toda a sua vida. No site Babaji Cria Yoga, há algumas referências biográficas e ensinamentos que teriam sido repassados pelo próprio avatar a duas pessoas, conforme o relato abaixo. No sul da Índia, Babaji preparou, desde 1942, duas almas para a tarefa de disseminar sua Kriya Yoga. S. A. A. Ramayá, um jovem estudante, graduado em Geologia na Universidade de Madras e V. T. Nila Kantan, um jornalista famoso e um estudante próximo de N. Bessam, presidente da Sociedade Teosófica e mentora de Krishnamurti. Babaji apareceu a cada um deles independentemente e então os reuniu a fim de trabalharem para a missão. Em 1952 e 1953, Babaji editou três livros a V. T. Nila Kantan, A Voz de Babaji e O Misticismo Revelado, A Chave Mestra de Babaji para Todos os Males e A Morte da Morte de Babaji. Babaji revelou-lhes sua origem, sua tradição e sua Kriya Yoga. Já no livro Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda, ele diz que a elevação espiritual de Babaji está além de nossa compreensão. Obviamente, seres como ele devem ser universalistas e apartidários, agem muitas vezes de forma anônima e podem, inclusive, usar outros nomes. surgem em diversas épocas, usando formas e estratégias diferentes, de acordo com a cultura e o tempo. Seu trabalho deve ser amplo e vasto, não se restringindo a um movimento religioso ou organização específica, como, por exemplo, aquela fundada por Yogananda nos Estados Unidos. Babaji é uma das manifestações da consciência suprema nesse plano material, assim como Jesus e Buda. Através dessas manifestações humanas, tais seres de luz tentam lembrar-nos de nossa origem divina, o que é confirmado por Krishna no Bhagavad Gita, quando diz Sempre e onde quer que haja um declínio da religião e uma ascensão predominante de irreligião, então eu próprio desço para salvar os piedosos, aniquilar os canalhas e estabelecer os princípios da verdadeira religião, eu próprio advenho, milênio após milênio. Ao longo dos anos, séculos e milênios, é natural que a originalidade e a pureza do Dharma, a verdade universal, se perca, devido a uma série de fatores históricos acidentais e ações intencionais. Não será plausível que mestres como Babaji, Buda e Jesus trabalhem para restabelecer a originalidade dos verdadeiros ensinamentos? A vinda do instrutor do mundo nesse final de milênio estaria, portanto, relacionada ao nascimento de vários seres de grande luz e sabedoria, tais como Krishnamurti, Ramana Maharshi, Lahiri Mahashaya, Sri Yuktesuo, Sri Aurobindo, Ramakrishna, Yogananda, Padre Pio, Humberto Roden, dentre outros. Essas várias consciências iluminadas em conjunto contribuíram para a elevação da consciência humana no século passado e final de milênio, iniciando uma nova era que nada tem a ver com o movimento New Age. O que foi exposto acima é apenas uma explicação possível para alguns acontecimentos inexplicáveis em torno da vida de Krishnamurti. JK teria sido apenas uma espécie de porta-voz, um canal dessa consciência elevadíssima chamada Maitreya. Ou será apenas Babaji? Texto e locução de Alcibarra.